Oi gente, o Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, pra quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante pra mim, e não esqueçam de dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos também, tá bom? Bom, queridos, Erwin Mill, que nasceu em 22 de maio de 1930 em Nova York, serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, e mais tarde trabalhou em Wall Street, antes de se mudar para São Francisco nos anos 60. Em São Francisco, Mill abriu uma loja de câmeras chamada Castro Câmara, no bairro Castro, que se tornou um ponto de encontro para a comunidade gay. Mill acabou se envolvendo com o movimento gay local. Em 8 de novembro de 1977, Erwin Mill foi eleito para o cargo de supervisor da cidade de São Francisco, algo como vereador aqui no Brasil, tá? Assim, ele se tornou o primeiro homem abertamente gay a ser eleito para um cargo público nos Estados Unidos. Mill usou sua posição para advogar por leis e políticas públicas que promovessem a igualdade e os direitos. No entanto, sua carreira política foi interrompida tragicamente em 27 de novembro de 1978, quando Mill e o então prefeito de São Francisco, George Musconi, foram assassinados a tiros pelo ex-servidor Dan White. O assassinato chocou a nação e tornou Mill um mártir dos direitos civis dos gays. O legado de Harvey Mill vive até hoje e ele é lembrado como um pioneiro na luta pelos direitos humanos dos Estados Unidos. Sua vida e morte foram temas de filmes, livros e homenagens, incluindo o dia de Harvey Mill, que é no dia 22 de maio, que é celebrado em diversos lugares em memória de seu ativismo e sua contribuição para a luta por igualdade e justiça. Então, gente, não caiam nesse papinho furado de que foram as travestis pretas que conquistaram todos os direitos dos gays. Na verdade, foram os gays que conquistaram seus direitos, sempre foram os gays que conquistaram seus direitos. Ok, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.